O Sinal do Tempo O Sinal do Tempo A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. É que tim vós, você não está bem청ada? De Janeiro que seja que finalizada... Se juntar pero não corta... Tudo tudo bem... Tu você for movimentar-se, não está verdadeira. Eu sou um bom dia, eu sou um bom dia. Amém. A doido! A que vai lá? Tadierky? A daquiasse dá na frente. Tá tudo, Tadierky. Tadier! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL